Primeiro, gostaria de dar boa noite a todos. Um prazer receber nesse bate-papo proposto pela Sociedade Mineira de Oftomologia com o presidente da Unimed BH, doutor Samuel Flan. Eu gostaria de agradecer muito ao doutor Samuel pela presença. A temática que a gente vai abordar nesse bate-papo de hoje é a questão das transformações do sistema de saúde, do mercado de trabalho, da atuação médica. Eu já tive a oportunidade de trabalhar na Unimed BH, na parte de auditoria, há quatro anos atrás. Já vivi um pouco do choque, das pressões de transformação que já estavam acontecendo no mercado naquele momento. E o doutor Samuel e a equipe toda da Unimed BH, é impressionante a força que eles têm para fazer a coisa certa. Existem a pressão dos cooperados que eles representam, existe a pressão econômica, existe pressão de custos internos, muitas pressões. E a Unimed BH se esforça sempre ao máximo para fazer a coisa certa, respeitando todo mundo da melhor forma possível e viável para o sistema de saúde funcionar da melhor forma possível. Então, queria agradecer muito a presença do doutor Samuel hoje aqui nesse nosso encontro. E gostaria de passar a palavra para o nosso tesoureiro, secretário, né, Molinari? Atualmente secretário. Há muitos anos à frente do Departamento de Oftomologia e da Sociedade Mineira de Oftomologia, para apresentar o doutor Samuel. Obrigado, João. Bom, bem-vindo a todos. Esse tema é um tema que já era por nós há muito tempo, pensando em convidar o doutor Samuel, que é o diretor-presidente da Unimed BH. E eu queria dar uns dados rapidamente, porque o currículo do doutor Samuel é muito grande, mas ele foi graduado pela Faculdade de Medicina da UFMG em 1978. Eu estava comentando o prazer de termos entrado no mesmo vestibular em 1973, eu pela entrada 2 e o Samuel na entrada 1. E especialista em cardiologia e em clínica médica pelas respectivas sociedades. Samuel Flan atua em consultório desde 1980, quando passou a integrar o corpo clínico do Hospital João XXIII como intensivista. hemodinamicista do Hospital das Clínicas da UFMG desde 1984. Ou seja, uma experiência inegável, não só em medicina, como também em gestão de cooperativas, quando ele se iniciou à frente da diretoria financeira da HC Coop, e foi de 1996 a 2004, foi conselheiro de administração da Unimed BH de 2002 a 2006, e ainda presidente da nossa cooperativa Credicom, de crédito, por dois mandatos de 2005 a 2013. Em 2012, Samuel Flan foi eleito diretor financeiro e comercial da Secreng. Desde 2012, integra o Conselho de Administração da USANG, Organização das Cooperativas do Estado de Minas, e há dois anos é conselheiro de administração da Unimed Participações. É diretor-presidente da Unimed BH desde 2014, e em 2018 foi reeleito para mais um mandato. Nós gostaríamos de, primeiramente, agradecer, como o nosso presidente João já fez, e a gente sabe da agenda apertada que é, não foi muito fácil acertar, mas o doutor Samuel pensou muito no momento em que os médicos estão muito intranquilos, estamos todos ansiosos, queremos ouvir o presidente de uma operadora que se destaca com um brilho inigualável no nosso meio, e a gente tem certeza que vamos aprender muito. Samuel, caro amigo, bem-vindo com a palavra. Muito obrigado novamente. Bem, boa noite a todos os colegas que nos escutam. Obrigado, Molinari, pelo convite, pelas colocações, mas vou fazer um agradecimento especial ao João. É a primeira vez que eu entro numa apresentação e está com a gente alguém que viveu internamente pela Unimed e viu as dificuldades que a gente tem de conciliar todas as pontas. E eu quero te dizer que eu fico muito orgulhoso com a sua colocação de abertura, porque realmente são os grandes dilemas que a gente vive a cada um dos momentos. Certo? As necessidades do cliente, a sustentabilidade da cooperativa, o operador Unimed, manter a sustentabilidade do médico. Então, são todas as pontas que a gente tem que conviver. Eu te agradeço muito por, logo no início, você colocar isso. Eu acho que realmente é sensacional essa colocação que você faz. Obrigado por isso. Bem, eu vou colocar aqui a apresentação. Como eu não vejo mais vocês, eu quero saber se ela está na tela. Está sim, Sam. Está ótimo. Bem, então, essa apresentação é uma apresentação programada para a Sociedade Mineira de Oftomologia. De novo, agradeço o convite, as pessoas que estão nos assistindo. a doutora Mercês, que está aqui também, pela Unimed Belo Horizonte. E o que nós vamos colocar são os novos desafios do trabalho médico. Na realidade, nós vamos fazer três abordagens, os desafios da atualidade, a Unimed Belo Horizonte no contexto desses grandes desafios, e as tendências para a saúde suplementar. Nós estamos programados aí para um evento de uma hora. Eu tenho a ideia de fazer uma apresentação de meia hora, no máximo aí uns 40 minutos, e depois a gente, se houver alguma pergunta, algum questionamento, a gente está à disposição. Então, esses serão os três grandes temas que a gente agrupou para a pauta de apresentação de hoje. Vamos falar um pouquinho dos desafios da atualidade, que, na realidade, são os cenários que a gente enfrenta. Os desafios econômicos, o acirramento da concorrência, e os desafios para o trabalho médico. Bem, então, o primeiro que a gente vai falar é sobre os desafios econômicos. Nós entramos na Unimed em 2014, e a capa da Veja estampava a tempestade perfeita. Era o Brasil vivendo aquele momento do impeachment da Dilma, os cenários de desemprego subindo, a queda da produtividade, o PIB caindo, e quando a gente achou que isso tudo estava superado em 2018, com todas as dificuldades, aparece uma capa da Estuair, a tempestade perfeita vem aí. Bom, a gente já tinha, eu não vou dizer que superado a primeira, mas a gente já estava calejado com a primeira tempestade perfeita, ela vinha uma segunda. E vemos aí 2018, 2019, 2020 aparece o coronavírus. E eu me lembro, a gente sempre fecha os orçamentos, o planejamento estratégico, normalmente no mês de novembro do ano anterior, quando foi em finalzinho de fevereiro do ano passado, 2020, a gente podia jogar no lixo todo o planejamento estratégico, toda a estrutura orçamentária feita para o ano de 2020, que nada daquilo servia naquele momento de pandemia. Não só não servia porque o evento era diferente, mas não sabíamos qual o desenrolar do evento. Então entra um evento diferente e a incerteza que a gente viria pela frente. O que a gente coloca, ano de 2021, a pergunta de capa aí, quando que vai melhorar? O momento que nós estamos vivendo entre picos e vales, e talvez estejamos num momento de vale, esse vale é devido ao isolamento proposto pela prefeitura, duas semanas atrás, ou é da vacina, a nossa visão que ainda não é a vacina, frente ao pequeno percentual da população vacinada, no entanto, o perfil dos pacientes internados, por conta da vacina, ele já está alterado, certo? Não vemos tantos pacientes idosos acometidos, e principalmente no grupo dos médicos e no grupo dos funcionários, dos colaboradores do hospital, a gente também não vê mais tanta internação. Então a vacina está fazendo efeito, só que ainda não temos um número significativo para dizer que não teremos aí uma quarta onda pela frente. Portanto, a onda de incertezas está pela frente. A gente fala muito em década perdida, e o Molinária, nós entramos juntos na faculdade no ano de 73, e logo depois, formamos em 78, tivemos a nossa residência, quando a gente vai para o mercado, nós começamos a conviver na pior época do PIB do Brasil. Então a gente vê a chamada década perdida, de 81 a 90, onde o Brasil encolhe, encolhe no PIB, encolhe no PIB per capita. Então nós começamos a nossa vida profissional, naquele período, e vocês podem ver que mesmo dentro do período subsequente, o Brasil não cresce igual vinha crescendo em outras épocas, o famoso milagre brasileiro, e olhamos aí o que aconteceu de 2011 a 2020, certo? Então o Brasil, nessa última década, ele encolhe, então a chamada década perdida, que era de 81 a 90, passa a ser o ano de 2011 a 2020, essa última década, que a gente deixou coroada pelo coronavírus. Mas olha que interessante, quando a gente sai das médias da última década, olha que interessante, 2010, 2011, 2012, 2013, ainda teve um crescimento significativo. 2014, já o crescimento é pífio, e depois disso a gente encolhe. Se somar de 2014 até 2020, o que a gente tem é um encolhimento de quase 6% ao longo desses últimos sete anos, mostrando que a economia brasileira realmente encolheu, e encolheu de maneira significativamente. Fazemos todo o empenho para que o ano de 2021 seja um ano mais significativo. No item 2, quando a gente fala de desafios para o trabalho médico, a gente coloca, antes mesmo de 2016, o problema das aberturas indiscriminadas de faculdade de medicina. Eu tenho por estimativa aqui que devemos estar formando, só em Minas Gerais, cerca de 5 mil médicos novos. Ah, precisamos? Bom, como eu mostrei, a média é um pouco traiçoeira, traiçoeira como um todo, sim. Como nas grandes cidades, não. Ou seja, há uma concentração muito grande de médicos, principalmente nas grandes cidades, e isso acaba criando uma distorção. Bom, a partir daí, vem uma série de outras situações. Uma mudança no sistema suplementar de saúde, com perda de renda da população, e aí um questionamento sobre qual o preço que é tolerado do sistema de saúde suplementar. Com a crise econômica, inúmeros clientes deixam o plano de saúde, eu volto nisso mais à frente. Nós temos a judicialização da saúde, mais intensificada ainda nesses últimos anos, principalmente por conta das regras trabalhistas, então as demandas trabalhistas não são mais as demandas de primeira, e sim a de judicialização da saúde, que entra aí não só com as demandas fora do rol, mas também com os famosos danos morais, certo? A visão dos juízes, alguns dizendo que efetivamente o que deve ser dado é o que é contratado, que está no rol da Agência Nacional de Saúde, e alguns que entendem que o rol é o mínimo que deveria ser dado, certo? Então há aí uma série de complicações e tudo nesse país é definido pelo Supremo. Vivemos também o ano de 2018, justamente pelo controle dos reajustes dos planos individuais feitos pela agência, inúmeras operadoras passaram a não vender mais planos de saúde individuais, usaram somente os comerciais, cujo contrato é decidido entre ambas as partes de forma a poder negociar. E outra coisa, uma concentração muito grande dos planos de saúde, obviamente com a quantidade de demanda das carteiras e da Agência Nacional de Saúde, uma série de empresas fecham a porta, deixam de operar, principalmente quando o governo, em 98, com a entrada de funcionamento da ANS, ela coloca os planos regulamentados, e na minha visão foi a coisa mais correta, mas ela deixa órfão os planos não regulamentados, ou seja, aqueles clientes que tinham planos e que num primeiro momento teriam regras de passagem de um modelo para o outro, mas por motivos eleitorais acabaram sendo deixados para trás, e com isso tiveram uma enorme perda, não só nos procedimentos relacionados ao SUS, quanto ao modelo de reajuste que eles passaram a ter. Em 2019, nós assistimos, doutor já, doutor agora, entrada dos aplicativos, e obviamente quando entra as facilidades do smartphone, obviamente ele carrega outras dificuldades, e em 2020, sem perder muito tempo com isso, a entrada do vírus que afetou a nossa vida, a vida de todos os clientes, nós como médicos, nós como clientes, o temor, eu vejo principalmente na oftalmologia que você fica muito próximo ao examinar o paciente cara a cara, e obviamente nesse momento é extremamente complexo, e obviamente o risco de contágio. 2021, até que ponto as vacinas funcionarão, até que ponto uma terceira dose de alguma vacina, uma vacina nova, novas variantes, e isso aí todo mundo está vivendo. Em relação ao acirramento da concorrência, a gente vê a chegada, e obviamente eu já vou contar a história da chegada em Belo Horizonte, certa, Notre Dame chega em Belo Horizonte, compra a Vitalis por um bilhão de reais, logo depois a Apivida chega em Belo Horizonte, compra o grupo Promed, aí ela compra o grupo Promed, alguns pequenos hospitais no Barreiro, e o hospital Veracruz, que é conhecido de tudo. A Notre Dame, para completar a sua carteira, já que ela tinha comprado uma carteira de clientes e não um hospital, ela faz uma oferta e compra somente o hospital, não os tijolos, não o edifício do hospital Life Center, também conhecido de todos nós. Mas o mercado de saúde é rapidamente, está em movimento, nós tivemos aí o IPO do hospital Mater Dei, aí foi o valor que inicialmente propôs, mas foi algo em torno de um bi e meio, e na sequência nós temos a Rede Dor, que anuncia a compra do hospital Biocor, certo? Então, dentro da nossa área, nos últimos praticamente oito meses, nós tivemos grandes movimentos que já aconteciam em outras áreas, mas tivemos a área de Belo Horizonte. E a pergunta é, por que Belo Horizonte é o grande alvo? Então, antes de contar, nós somos a terceira capital, depois de Rio e São Paulo, em termos de beneficiários de plano de saúde, eu quero dizer que durante 50 anos, a Unimed cresceu dentro da área de Belo Horizonte, não teve competição de grande monta dentro da área de Belo Horizonte, e grandes parceiros todos eles cresceram dentro da cidade de Belo Horizonte. Os hospitais, os laboratórios, as clínicas, de forma que o mercado de Belo Horizonte permitiu um crescimento da operadora Unimed Belo Horizonte, da nossa cooperativa, e obviamente com os resultados que eu também vou mostrar, mas também permitiu o crescimento dos nossos parceiros, e obviamente foi um mercado por conta disso. Um outro fator é que 50% da população de Belo Horizonte possui algum tipo de plano de saúde. Quando eu falo algum tipo, eu incluo aí polícia militar, hip-sengue e outros planos de autogestão, além dos três grandes planos Unimed, Promed e Vitalis, e agora, nesse momento, com a união da AP Vida e da Intermédica, praticamente dois planos de saúde. Tem lugares que tem mais, tipo Vitória, que é o local onde tem maior número de clientes. Então é importante lembrar que o crescimento da Unimed Belo Horizonte torna o local altamente atrativo, e tem um outro fator importante que a gente leva em consideração, que é as... No mercado acionário, uma colocação para que uma empresa se coloque bem, ela tem que enfrentar os maiores adversários. Então a vinda para Belo Horizonte é quase que uma provocação no mercado acionário, dizendo para a AP Vida, olha lá no Nordeste, ok, você não enfrentou nenhuma grande competição. A mesma coisa dito para a Intermédica. Então a vinda é para enfrentar um concorrente de peso, porque se ele consegue, ele valoriza as ações e, de certa maneira, consegue expandir com mais tranquilidade para Belo Horizonte. Aí eu falo um pouquinho da fusão, da AP Vida, por que eles acabam se fundindo. Na realidade, todo lugar falando em fusão, mas é uma compra que a AP Vida fez da Notre Dame, o modelo do Conselho de Administração de nove, cinco são da AP Vida, dois da Notre Dame e dois são conselheiros independentes, mostrando claramente quem que fica com o modelo de governança. Obviamente, a dominância do modelo de governança mostra também o padrão de política que vai ser adotada dentro do modelo. Aqui mostrando uma que vem do Nordeste, outra que vem da região Centro-Sul e, provavelmente, essa disputa pelo Estado de Minas Gerais e, provavelmente, pela cidade de Belo Horizonte leva a esse gráfico, parece que vocês até já viram esses gráficos, mas a disputa maior, e o gráfico mostra ali Minas Gerais dividindo a AP Vida e a Intermédica e, de certa maneira, a compra desses ativos vitales e promédio pelas duas e os hospitais, e uma disputa entre eles, um leilão entre eles, fez eles mostrarem que, se eles forem parceiros, eles teriam uma compra com menor custo. E, obviamente, tem ganho de escala por redução de custos de gestão, por custos administrativos, e eu quero mostrar também que essa junção da AP Vida com a Intermédica, você vai a 4 a 8,4 milhões de clientes com quase 18% do market share, no entanto, a Unimed passa com 18 milhões, a Unimed Brasil, a Unimed Sistema Unimed, 18 milhões de beneficiários com 33% do market share. O que é a diferença entre uma e outra? A estrutura é altamente verticalizada, a Unimed é uma rede que tem, tem os seus hospitais próprios, a rede própria, mas basicamente se utiliza da rede credenciada. A AP Vida e a Intermédica é atendimento concentrado em unidades próprias, nós temos uma valorização da rede parceira, os médicos lá são contratados, e aí dependendo do tipo de especialidade, e eles têm um grande foco em preço, num preço mais barato, enquanto a gente obviamente tem um foco em qualidade, mas sem perder o olho a respeito do preço. A Unimed Belo Horizonte, nesse cenário, na minha visão, nós vivemos sete anos absolutamente desafiadores, certo? O ano de 2014, a economia desacelera, nós saímos de uma taxa de empregabilidade de 5%, para alcançar esse ano agora quase 14,2%, então já estou falando do ano de 21, o reflexo da pandemia, nós chegamos ao final de 2014 com 1.273.000 clientes, que era um recorde naquele momento, divididos aí em duas carteiras, a carteira de planos coletivos, em verde e em azul dos planos individuais, a distribuição de cerca de 1 bilhão em benefícios para os cooperados, 2015, oficialmente em recessão, eu mostrei lá atrás que o país decresce, obviamente as empresas mandando embora aumenta o desemprego e obviamente como a maior parte dos planos são planos empresariais, a saúde suplementar perde cerca de 800 mil clientes e a capa da exame que retrata o que vem pela frente, prepare-se, a crise vai ser longa. Por que isso? Porque em algum momento nós fizemos o Brasil, ao longo desses últimos, das últimas décadas, ele cresceu de três maneiras, uma emitindo moeda, criando a inflação, então só lembrando aí do plano Collor, plano Cruzada, etc. A segunda, aumentando brutalmente os impostos, que foi o período subsequente, nós tivemos uma instabilidade da inflação, mas tivemos um aumento brutal dos impostos e que incidiu principalmente na classe média e na classe médica, certo? Com aumento brutal dos impostos. E nos últimos períodos em que o crescimento foi dado às custas do empréstimo, da população, e aí nós aumentamos o endividamento público que hoje chega próximo de 100% do PIB. Então, a exame não estava errada. Em 2015, apesar de perder clientes, a gente consegue crescer a receita da Unimed e conseguimos ainda transferir recursos para os médicos cooperados. Aí nas mais diversas formas, dinheiro para previdência, capitalização, participação pontuada, produção complementar, sobras ao capital, etc. 2016 continua ainda a ser um ano complexo, o país volta a perder mais clientes pelo mesmo motivo, crescimento de desempregados, e aí isso tudo afetando diretamente a nossa carteira. A gente continua segurando trabalho e renda para os cooperados, inclusive crescendo o número de médicos cooperados dentro dos serviços próprios, onde aí a gente mostra o gráfico, em 2012 esse número era 1.760, fechamos o ano de 2016 com quase 2 mil médicos trabalhando no serviço próprio. A gente continua avançando dentro da Unimed, com a inauguração do CPS Santa Efigênia, levamos para lá três CPFs, CPSs, a Gonçalves Dias, Avenida Brasil e o Barro Preto, uma unidade nova, bastante confortável, que eu acho que tanto para o médico quanto para o cliente foi um grande avanço, principalmente que quem conhecia o CPS da Avenida Brasil sabe o que eu estou falando. 2017 começa um movimento de recuperação, no entanto, o desemprego persiste, a produtividade do país não cresce, a gente cresce lentamente recuperando os nossos clientes, fechando o ano de 2017 com 240, com 4 bitra e 500 de faturamento, no ano de 2017 a gente adquiriu o Hospital São Camilo e aí nós tiramos um dos grandes gargalos que existia na rede da Unimed, que era o atendimento à criança. Isso se fez um momento muito importante justamente porque o que acontece é que quando você tem uma pessoa que tem uma empresa lá de 500 funcionários e um filho dele não consegue a internação, você perde a empresa como um todo. Então foi um grande avanço a gente ter um hospital conseguido a qualidade Unimed para esse hospital que já tinha uma projeção inclusive além do território de Minas Gerais como um todo. 2018 nós chegamos perto do processo eleitoral, o desemprego continua grande, nós nunca mais voltamos naquele número de 5%, que a gente chamaria de pleno emprego, a receita da Unimed ultrapassa os 5 bilhões, nós fizemos ampliação dos benefícios desse ano, saímos a nossa produção complementar foi 125 milhões e um aporte da Previdência para 75 e o Pro Família foi para 450, sendo que nesse ano na última Assembleia esse número foi para 500 mil reais. Nós inauguramos o CPS Barreiro, o CPS que existia lá era de baixa adequação para o médico cooperado quanto para o cliente e o novo CPS construído em um espaço de um ano ele conseguiu adequar e dar condições de atendimento melhor para o nosso cooperado. 2019 um ano que frustrou um pouquinho os brasileiros com a expectativa de que a gente tivesse um crescimento mas de novo ficamos em momento mas de qualquer maneira eu gosto de mostrar esse gráfico é interessante porque não comparem os números não são escalas diferentes mas o objetivo é que exclusivamente mostrar o comportamento em que a curva da Unimed Belo Horizonte seguia de perto o movimento da curva dos planos de saúde da saúde suplementar se é 2013 2014 quando cai 2015 a gente cai no entanto quando a gente implanta modelos de qualidade assistencial eu quero mostrar que a saúde da Unimed a contratação pelos clientes da Unimed Belo Horizonte ele cresce certo enquanto da saúde suplementar ela cai mostrando um comportamento desse tempo em que a gente rompe de certa maneira com o modelo que estava acontecendo no Brasil como um todo certo quando a gente finaliza o ano de 2019 com recorde aí sim um recorde da carteira da Unimed com 1.284.000.000 a gente acrescenta ao cooperado o recorde de remuneração de cerca de 1.16 bilhões de reais certo a gente entrega no começo de 2019 o hospital em maternidade de Betim quero dizer que esse hospital foi totalmente construído com recursos próprios da Unimed não houve endividamento inclusive nesse ano de 2020 nós liquidamos o financiamento que a gente tinha junto ao BMS que foi usado para construir o CPS da Churchill de venda nova e o edifício da Inconfidentes o 2020 e 2021 a gente colocou junto porque a pandemia fez tudo parecer ser muito igual mas o ano de 2021 tem uma comemoração dos 50 anos da Unimed que a gente efetivamente está deixando para comemorar quando a condição da pandemia assim o permitir todo mundo já sabe da pandemia as consequências as ações as dificuldades que a gente tem 2021 a chegada as disputas pelas vacinas o que aconteceu a Unimed Belo Horizonte teve um foco muito grande no que a gente chama de partes interessadas que sejam os clientes os nossos cooperados os prestadores da sociedade e os colaboradores para cada um desses públicos nós traçamos o nosso cuidado para o cliente nas orientações na consulta online para os médicos cooperados na antecipação de 70% da produção uma série de regras para que ele pudesse ficar com tranquilidade para reduzir seu risco de contaminação os hospitais nós também fizemos para quem assim desejou uma antecipação e para a sociedade como um todo nós acabamos fornecendo o nosso sistema é online utilizamos junto com a prefeitura normas e regras para seguirmos juntos e também análise numérica e estatística e também com empréstimo de alguns medicamentos para que não faltasse nada na cidade de Belo Horizonte a gente nunca gosta de comemorar números de mortalidade mas dentro das cidades com mais de um milhão de habitantes a cidade de Belo Horizonte foi a que tem o menor número de mortalidade entre outras ações a gente teve a criação de leitos nas unidades de Betim em contorno ampliação dentro da nossa unidade nós reabrimos o hospital centro em Betim a adequação dos leitos do São Camilo com quase 50 leitos de adulto na unidade da maternidade a entrada em operação de 20 leitos de CTI adulto também não deixar acontecer o que aconteceu em países do primeiro mundo seja Itália França e Espanha que mandaram alguns pacientes para casa sem conseguir dar assistência reabrimos novos leitos na unidade Betim como unidade já existia unidade de pronto-socorro como unidade de CTI lá no pronto atendimento da unidade contorno e abrimos também um pronto-atendimento na unidade da Pedro I em Venda Nova de forma que a gente conseguiu dar uma maior tranquilidade evitando a circulação dos pacientes dentro da cidade de Belo Horizonte obviamente com isso reduzindo o contágio além disso também criamos uma pronta consulta na unidade Santa Efigênia o atendimento do pronto-atendimento online a essa altura do campeonato já fizemos mais de 330 mil consultas online para o para o Covid-19 reduzindo a circulação desses pacientes durante a pandemia para reduzir o contágio da cidade como um todo a parceria com a Unimed do sistema online contratação de mais de 600 profissionais dentro das unidades para suprir as nossas necessidades e o telemonitoramento com mais de 350 mil atendimentos são todos números muito grandes na realidade nós expandimos cerca de 350 novos leitos que equivaleria a construção de um novo hospital obviamente sem gastar um tijolo ou seja simplesmente conseguindo expandir da nossa rede eu sempre quero chamar a atenção que há sempre um questionamento entra um hospital na nossa rede sai um hospital da nossa rede as pessoas perguntam ah mas para sair de um sai um hospital tem que entrar um a relação que eu sempre chamo a atenção é uma relação clientes leitos e não uma relação cliente hospital de forma que todos os hospitais que são parceiros da Unimed eles acabaram expandindo para conseguir dar o atendimento aos nossos pacientes o reconhecimento ao nosso trabalho hoje a Unimed tem 5.579 cooperados 4.714 na assistência 1.124 no administrativo lembrando que o administrativo faz TI faz marketing faz RH faz jurídico de todas as unidades o nosso recorde de clientes 1.337.000 clientes um faturamento de 5.6 um patrimônio de 2.6 bilhões 5% 52% de market share diretamente da Unimed Belo Horizonte se considerar a central nacional se considerar seguros Unimed e se considerar os pacientes do intercâmbio esse número se aproxima a 58% de market share dentro a gente anualmente faz uma avaliação da data folha 96% dos cooperados avaliam a Unimed como boa ótima 93% avalia a gestão como boa ótima e 91% dos cooperados estão satisfeitos em relação aos clientes 98% dizem ter confiança na Unimed eu quero dar uma paradinha aqui é um número extraordinário certo 96% dos nossos clientes avaliam como boa e ótima a qualidade dos nossos médicos profissionais e 88% dos clientes estão satisfeitos qual é a consequência desses 98% de confiança que os clientes tem na Unimed eu acho que é importante a gente ver esses números o início da pandemia nós estávamos com 1.285.000 naquela primeira etapa em que houve algumas atividades simplesmente elas desaparecem tipo turismo tipo transporte então você tem uma redução de pessoas empregadas mas logo depois quando o cliente viu o que a Unimed fazia pelo seu cliente certo com o índice de confiança nós atingimos e crescemos cerca de 6% da nossa carteira nos últimos 10 meses esse é um comportamento baseado em todo o trabalho que a Unimed fez na confiança estabelecida com o cliente com as informações com a consulta online com todo o modelo de segurança que a gente deu para o cooperado para o cooperado e para o nosso cliente obviamente a resposta dele procurando a Unimed Belo Horizonte dentro do ranking o ano passado nós somos o terceiro melhor plano de saúde pela Isto É o quinto maior plano de saúde pela Valor 100 o sétimo pela melhores e maiores ficamos na época em sétimo também e pelo mercado comum nós somos a empresa destaque do ano de 2020 tivemos também o prazer de ser convidados a participar do Fórum Econômico Mundial de Davos na realidade não foi em Davos foi em online então todas as comunicações o evento que se processou no último semestre do ano passado foi o Great Reset o grande recomeço e aí a gente tem a carta do convite e a gente teve oportunidade de participar de inúmeros fóruns que foram tremendamente enriquecedor para a Unimed Belo Horizonte também a gente faz parte do Pacto Global da ONU nos ODS objetivos de desenvolvimento sustentável de forma que o 3 ali no meio que é a saúde e os outros que estão ao redor são derivados do nosso objetivo primordial também a Unimed ficou com oitavo lugar no oitavo ano consecutivo em primeiro lugar pelo IDSS pela Agência Nacional de Saúde e as tendências para saúde suplementar que a gente vê no setor de saúde suplementar que eu acho que a gente tem que pensar muito nisso cada um nas suas tomadas de decisão nas suas escolhas haverá mudanças de hábito higiene medicina preventiva esses os beijinhos no rosto os abraços os toques de mão as reuniões totalmente presenciais eu vejo por exemplo a Assembleia da Unimed que contou com 5.007 médicos online dificilmente a gente fará uma presencial uma valorização dos ativos assistenciais inclusive com a precificação dos ativos na bolsa lembrando que a ocupação de leitos que a gente tem no momento da pandemia não será uma vez superada a pandemia esse ano ano que vem não será a ocupação que a gente terá pela frente a valorização da pesquisa pública e privada no sentido de estar preparado para possíveis futuras pandemias obviamente a valorização dos profissionais de saúde aumento da percepção da importância dos planos de saúde a gente viu que em 6 nesses últimos 8 meses ganhamos 6% concentração do mercado de saúde também é outra visão que a gente está tendo e isso foi colocado inclusive antes da fusão da compra da Pvida que compra a Intermedica alternativas mais eficientes e também de preço na saúde suplementar uma aceleração digital e inteligência artificial do tipo eu estou falando aqui com vocês e isso antes era inconcebível hoje cerca de 40% das autorizações da Unimed são feitas por inteligência artificial toda robotizada e também a mudança do just-in-time para o just-in-case durante muitos anos nós temos baseado na indústria automobilística que não tem estoque cada um chegava lá com a determinada peça e encaixando na linha de montagem de repente esse modelo passa a ter epa de repente você tem que ter uma reserva maior de bloqueador neuromusculares respiradores à disposição isso vale inclusive para os profissionais de saúde pessoas treinadas em medicina de terapia intensiva emergencista e tudo que o valha e aí nós estamos falando numa pandemia mas para qualquer outra situação mesmo aquelas que a gente desconhece eu termino aqui com o lema da nossa cooperativa nossa cooperativa nossas escolhas nossa responsabilidade então tentei desculpa passei aí um pouquinho do tempo mas tinha o objetivo de de apresentar um pouquinho de maneira concisa é isso estamos à disposição mais uma vez obrigado as pessoas que estão nos ouvindo de novo João e Molinari obrigado pela pelo convite de vocês e a oportunidade de colocar Unimed pelo Horizonte para os nossos colegas doutor João quer complementar alguma coisa primeiro queria agradecer muito ao Samuel a apresentação foi muito rica eu entendo que para todos aqueles que prestaram atenção a apresentação trouxe muitas informações relevantes eu gostaria de fazer uma pergunta Samuel uma questão bem relevante que eu entendo até o modelo de gestão da Unimed BH ele tem que ser um modelo baseado na parceria precisa de entender o ecossistema precisa de conversar com todos os parceiros os cooperados a rede o que dificulta um pouco a tomada de algum algum tipo de decisão e está tendo um crescimento muito forte de algumas operadoras e modelos de saúde suplementar que tem um modelo gerencial e de liderança mais autocrático o que permite para eles fazerem transformações rápidas e também trabalhar com tickets com os valores para a venda para o público final muitas das vezes para empresas ou planos coletivos é bem mais baixo até que ponto que você entende que o valor não financeiro os outros ganhos são interpretados pelo cliente como algo relevante quando considera uma perspectiva de ter um investimento na compra de serviços com um impacto financeiro substancial ou sendo mais objetivo entrando operadoras verticalizadas até que ponto que a oferta de serviços a 60% 70% do valor do ticket da Unimed traria um impacto importante na carteira da Unimed na perspectiva das empresas e dos grupos de medicina coletiva mudarem migrarem até que ponto você acha que eles são sensíveis a preço qual a sua visão sobre isso Samuel Sean obrigado pela pergunta eu acho que ela é o cerne da questão certo então assim eu acho que é tremendamente importante isso nos anos 60 Newton Friedman economista do grupo de Chicago que foi inclusive o modelo que o governo brasileiro tentou organizar o modelo econômico desse último governo ele descreveu quatro jeitos de gastar dinheiro certo o primeiro jeito é você gastar o seu dinheiro para o seu benefício certo então você quer a melhor qualidade e o melhor preço veja bem não falamos em menor preço falamos em melhor preço certo e outro padrão não vou ficar aqui delongando é o outro padrão é quando você gasta o seu dinheiro pelo benefício dos outros certo você quer de maneira geral o menor preço e a qualidade médio certo então assim nós vivemos um conflito já descrito classicamente há 60 anos atrás certo então o que que é o que a gente vê dos clientes das empresas pequenas onde quem contrata o plano conhece quem vai usar uma proximidade muito grande e uma noção muito clara do que é qualidade certo uma noção clara do que é qualidade ah vale pagar um pouco mais caro para que você possa escolher seu médico para que você possa escolher dentro dos 40 hospitais de Belo Horizonte qual é o melhor qual que te agrada então é mais tranquilo agora quando você pega uma empresa muito grande 50 mil clientes onde 10 reais por mês por cliente vezes 12 tem uma implicação e as pessoas às vezes não conhecem quem serão todos os usuários do plano tem que haver uma pressão da empresa dos funcionários para a qualidade eu acho que a qualidade é fundamental a segurança é fundamental nós não baixamos preço mas a gente ganhou cliente ao longo desse último último desses últimos 10 meses igual mostrei aquele gráfico eu tenho mostrado aquilo ali inclusive para reuniões que os bancos chamam a gente para saber o mercado acionário qual é a visão que a gente tem então eu entendo que qualidade é fundamental mas até que ponto você paga um produto melhor por um preço um pouco melhor certo então assim nós temos que tomar muito cuidado ok o cliente decide pagar um pouco mais por ter um plano mais seguro por ter uma amplitude por ter melhores médicos cooperados que estão ligados por tudo isso que a gente está falando mas se o preço descolar obviamente a gente acaba perdendo e aí quando perde cliente perde escala perde poder de compra junto aos hospitais perde poder de compra junto à indústria e aí as coisas ficam um pouco mais complexas mas a sua pergunta é o CERN e assim é o conflito que todos nós vamos tentar viver e que remete ao seu começo você conheceu as forças que interagem dentro de um sistema é 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 Belo Horizonte é uma vez que que a Pivida chega compra um hospital e compra uma carteira e todos os clientes dela vão ser deslocados para esse hospital é a a intermédica compra o hospital compra a carteira todos os clientes vão ser é é deslocados para esses hospitais o modelo é vai ser é literalmente planos totalmente verticalizados e planos que são parceiros mas nesse modelo cada um vai entender a sua responsabilidade porque hoje se um hospital me cobrar muito mais caro certo não me der o suporte necessário e eu tiver que reduzir a carteira perdemos nós o NIMED e perde ele o hospital porque esse cliente sai do consultório do médico sai do hospital onde o médico trabalha e vai para o sistema verticalizado em onde ele não terá mais contato com esse paciente então é importante que a gente entenda é o que que a gente tem pela frente o João eu vou interromper para fazer tem duas perguntas Samuel e são diferentes eu acho interessantes uma dizendo o seguinte que em algum tempo todos parabenizando a palestra em algum tempo os grandes grupos entrarão nas maiores cidades do interior de Minas seria interessante a fusão de cooperativas Unimed para fortalecimento de todo o modelo Unimed já aplicado em BH com certeza com certeza teremos ganho de escala teremos capacidade de chegar teremos capacidade de interagir com as Unimeds com um sistema único compra única modelo de atendimento único modelo comercial onde você tem clientes às vezes de empresas que tem sede em Belo Horizonte mas às vezes mudam porque elas não são bem atendidas em algumas cidades então assim a União fortalecerá o grupo Unimed com certeza e isso é uma das propostas que foi colocada pelas eleições que ocorreram recentemente no sistema Unimed a nível nacional que é uma maior interação aproximação trabalho conjunto e por que não dizer trabalhar num sistema com menos Unimeds em números mas muito mais fortalecidas isso daria resultado para o médico para as operadoras para o cliente imaginem vocês quando eu falei na minha apresentação que Intermédica e a Pivida tem um ganho de gestão e administração por reduzir vocês imaginam cada uma das cooperativas com o jurídico com um com uma um conselho fiscal com então assim nós reduziríamos os custos melhorando a nossa capacidade de competir e obviamente tendo mais capacidade de aumentar os nossos ganhos eu acho que esse é o grande desafio parabéns para quem colocou a pergunta tá Molinari tá ótimo tem uma outra aqui João qualquer coisa depois você interfere caro Samuel muitíssimo obrigado pela apresentação e por estar à frente da nossa cooperativa gostaria de saber qual o cenário num futuro próximo aos médicos cooperados sendo mais preciso o que esperar desse novo cenário de aquisições por grupos que buscam o barateamento do trabalho médico e a verticalização isso é uma realidade mas eu acredito que o mercado não irá 100% eu não eu queria citar a gente tem uma rotatividade abaixo de 10% dos clientes na Unimed essas empresas verticalizadas tem uma rotatividade de 30% ano dito isso é importante a gente ver que as pessoas às vezes entram com a expectativa de comprar algo mais barato mas que não atende a qualidade é como você comprar um produto você compra um produto mais barato na hora é o dinheiro que você tem na carteira você usa um pouquinho e não fica satisfeito então esse número ele é muito interessante no entanto no entanto eu vou voltar ao começo nós temos anualmente formando 5 mil médicos em Minas Gerais ok eu escuto muito olha mas a turma não está preparada ok então 10% está preparado 500 médicos estão preparados 500 é mais do que o suficiente para o nosso mercado a gente não consegue absorver o tempo de vida dos médicos trabalhando aumentou tremendamente obviamente pelo custo pela redução da taxa de juros muita gente contou com a aplicação financeira rendendo 6% ao ano para garantir o futuro ou contou com o aluguel de alguns imóveis que comprou ao longo do tempo mas com a pandemia vários modelos acabaram mudando então assim uma série de negócios foi desmistificado ao longo do tempo então o que a gente viu é muita gente continuar trabalhando justamente para manter a renda e a sustentação da família e sem considerar que o pai ou o avô acabou sendo responsável por pagar escola faculdade de neto escola da família por quê? porque o mercado não conseguiu absorver a formação e os jovens tanto é que o desemprego quase triplicou certo? então a pessoa mais velha da família acabou sendo responsável pela manutenção do pagamento não só dos filhos mas também da contribuição com os netos a gente assiste com muita clareza até conversando com os colegas Samuel uma pergunta só para nossa audiência que inclusive nós temos aqui convidados alunos da graduação nós temos residentes jovens médicos e médicos não tão jovens quanto nós e a gente queria saber o seguinte como que você se posicionaria quer dizer posicionaria para essa audiência essa plateia para o jovem médico o que que o espera o que que o que que ele pode vamos dizer assim se preparar o que que ele deve investir porque você conhece o mercado médico e isso é muito importante para eles que estão começando né alguns saindo outros trocando os movimentos de rumos né e é muito importante que a gente pense nessa quantidade de faculdade de medicina com o aumento da da concorrência e vai por aí afora né mas é só uma palavra assim para esses jovens que estão no início o que que você sugere eu tenho um filho médico formado há cerca de uns 10 anos eu falei com ele a mesma coisa que eu vou falar para os colegas que estão começando qualidade gente qualidade é fundamental qualidade é aquilo que vai fazer você se diferenciar do do restante certo então procure se inserir no grupo dos 500 de seu top isso vale para médico isso vale para engenheiro isso vale para advogado isso vale para o top para qualquer carreira seja o melhor que você puder em segundo lugar é não 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 relegue o instrumental tecnológico que está chegando certo ele é uma realidade ele vai chegar a questão é se você vai trabalhar ou competir com a inteligência artificial não a questão é vamos usar a inteligência artificial a nosso favor naquilo que ela que ela pode nos ajudar no instrumental tecnológico de conversar com o paciente à distância dos instrumentais que esses últimos esse último ano ele nos colocou na mão querendo ou não querendo nos obrigou a utilizar que é basicamente nós falando aqui para um grupo de colegas conversando online e o terceiro que para mim é o mais importante de todos não esqueçamos que a nossa profissão é uma profissão que lida com pessoas nós temos que ser humanos e isso é absolutamente fundamental nesse mundo de alta competição de grande tecnologia em que tudo procura substituir o médico na minha visão nada vai substituir nós médicos quando a gente fizer algo que a máquina não é capaz de fazer que é ser humano que é literalmente entender o paciente na hora de examinar criar a proximidade entender porque que ele tem aquele tipo de sintoma e isso para mim é fundamental dentro da nossa carreira então se a gente juntar essas três coisas certo certeza absoluta da garantia e da capacidade que os jovens conseguirão se posicionar no mercado de trabalho Samuel acabei de perceber que você é um grande mentor viu você está convocado para as nossas mentorias depois que você tiver tempo né mas assim quem está ouvindo está adorando eu mesmo sou um João passo a palavra para você obrigado Samuel o que você tem aí a fechar porque ele tem um outro compromisso né Samuel claro você permitir assim algum fechamento assim alguma fala e que a vontade tá muito bom tá ótimo então a gente poderia estender esse bate-papo aqui por algumas horas tem muita coisa legal para a gente discutir mas eu acho que a gente tem que refletir um pouco estudar um pouco a partir das reflexões que você passou para a gente Samuel e internalizar isso dentro das nossas decisões daqui para frente dentro desse cenário de muita incerteza de muita fluidez do mercado e também do posicionamento do crescimento profissional principalmente dos jovens queria te agradecer muito foi muito rico para para os presentes depois a gente gostaria até de poder compartilhar para os outros sócios da sociedade a gente está vendo que os colegas tanto na sociedade de oftalmo quanto nas outras sociedades estão muito inseguros mas é natural que vá para o extremo tinha um relativo comodismo agora vai para um nível de insegurança muito grande mas são são processos a mudança não é tão grande tão abrupta no curto prazo no longo com certeza será porém a gente tem tempo e a partir de muita conversa a gente consegue ser agente da construção da mudança e não vítima da mudança mas a gente tem que estar disposto a participar queria te agradecer muito de verdade a Unimed BH e a forma de gestão que eu tive a oportunidade de ver lá é um exemplo muitas vezes algumas pessoas criticam os gestores que só pensam em dinheiro que tomam decisões mais truculentas mas graças ao modelo de gestão que a Unimed BH consegue manter que ela garante esse nível de excelência e um custo que permite a ela ter o share que tem porque senão já poderia ter sido vítima de movimentos de mercado muito precocemente eu não sou cooperado aqueles que são cooperados tem um privilégio de ter uma equipe gestora muito competente que também está olhando para o futuro fazendo as transformações que são necessárias de serem feitas para garantir a segurança para todo mundo que de alguma forma deve então queria agradecer muito e passar a palavra para você para fazer o fechamento muito obrigado bem obrigado obrigado pelo convite eu queria deixar como palavra final acostumem-se com as incertezas elas serão a realidade que a gente vai viver daqui para frente em todos os aspectos seja de pandemia seja de economia seja de modelos econômicos seja da polarização que estamos vendo aqui em todos os locais do mundo eu acho que essa proximidade nos ajuda tremendamente a enfrentar certo então assim me coloco à disposição toda a diretoria da Unimed para eventuais outras reuniões eu acho que isso é muito bom conversar obviamente assim que permitir porque eu costumo dizer que a gente fica falando aqui eu estou vendo o João e estou vendo o Luiz na minha tela mas não estou vendo os outros colegas que estão com a gente eu desenvolvi uma técnica para falar aqui que é olhar para esse botãozinho branco aqui que brilha aqui na minha frente mas imaginando uma plateia num auditório então desse modelo você acaba conseguindo falar se expressar não virar uma apresentação robotizada e obviamente tentar imaginar as pessoas dentro de um auditório isso nos dá uma facilidade muito grande de manter contato mas obviamente assim que possível a gente fazer isso pessoalmente seria ver as pessoas poder escutar a pergunta pela voz delas eu acho que seria muito positivo para todos nós eu agradeço a presença de todos vocês doutor João doutor Molinari muito obrigado pelo convite e estou à disposição tá bom a todos os presentes obrigado queremos agradecer assim pela SMO em nome da SMO o João já fechou mas a gente quer uma promessa de uma próxima reunião a gente sabe que não tão rápido mas se possível né nos próximos seis meses para a gente coroar aí tomara de êxito toda a saúde todo o movimento médico de BH tomara que a gente tenha um final mais feliz muito obrigado você eu falei com o pessoal é uma aula que a gente teve hoje com os nossos alunos aqui os residentes e para nós também que já estamos há mais de 30 anos né e realmente eu sinto a cobertura né você lembra do antigamente a gente tinha o guarda-chuva de um banco Banco Nacional Banco Nacional e nós cooperados felizmente né assim a gente lamenta que não possa ser extensivo é difícil estendido né mas nós cooperados sentimos esse guarda-chuva e a gente tem que brigar e sempre louvar e agradecer a Unimed por nos patrocinar esse esforço de gestão para a gente sobreviver bem parabéns mesmo parabéns a SMO parabéns e agradecimento a Associação Médica que sempre nos prestigia e acolhe e ao Conselho Brasileiro de Oftomologia que está sempre também nos apoiando e uma boa notícia é que essas reuniões são gravadas e quem quiser depois pode ter acesso através da SMO obrigado obrigado Mercês obrigado a todos os colaboradores da Unimed os colaboradores da Associação Médica e a diretoria da SMO e os colegas que compareceram nós tivemos um Ibope hoje na faixa de 60 então assim raramente a gente tem um tanto assim né João então o Ibope também é graças ao doutor Samuel obrigado tudo de bom gente um abraço boa noite a todos boa noite tchau tchau tchau